Falei que ia girar, e o mundo não girou Tô ligando, não quer atender Tá online, não quer responder Olha onde se eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Tem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar Não nasci pra agradar você O que se faz aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que lágrimas vão rolar Lembra do que eu falei pra você E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mudão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mudão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Por enquanto não quer atender Tá online e não quer responder Olha onde se eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Nem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar E não nasci pra agradar você Se faz aqui se paga E você vai ter que aprender E você vai ter que aprender Sei que lágrimas vão rolar Lembra do que eu falei pra você Eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mudão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezo Mas tenho pena de quem me desprezo E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mudão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezo Música Ave Maria Tinha que ser teoria Música 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 Música